Ontem nós fizemos todo o processo de criação do projeto, Maven, criamos o projeto Maven, configuramos o POM, tudo certinho, e nós criamos também uma classe de entidade, ensinei para vocês algumas anotações do Hibernation, e hoje nós vamos testar para ver se tudo que a gente fez deu certo. Será que deu certo? Como que eu faço para construir? Como que eu faço para testar se o meu Hibernation está funcionando ou não? Então isso vocês vão fazer agora. Então eu vou pedir que vocês prestem atenção aqui, não se preocupe com o código agora, porque o que eu quero que vocês peguem bem é essa parte do entendimento, que é que vocês entendam o que eu vou dizer agora. Eu vou falar uma coisa extremamente importante, que se você não entender isso aqui, você não consegue fazer nada no primeiro uso. Então eu gostaria que vocês puxassem a atenção mesmo de vocês aqui para entender isso aqui. Então vamos lá, nós vamos continuar trabalhando agora com o Hibernation, certo? Vamos continuar mexendo com ele, tá? Então aqui tem um detalhe, quando você vai trabalhar com o Hibernation, ontem eu dei uma visão superficial na aula passada, para a gente começar a mexer, tá? Mas tem um outro detalhe que eu gostaria de passar para vocês. Então o Hibernation, ele trabalha obedecendo uma especificação, especificação, chamada JPA. JPA. Então quando você fala em Hibernate, normalmente você vai ouvir falar muito de JPA. Então o JPA é uma API de persistência. Então nós temos a API de persistência básica, né? Que é o JDBC. E nós temos a API de persistência JPA, tá? Ou seja, então o JPA, quando fala API, a gente está falando de uma biblioteca, está falando de um padrão, está falando de uma especificação, está falando, enfim, estamos falando de uma estrutura de uma forma geral. Nesse caso aqui, o JPA, ele serve para especificar como trabalhar com a persistência. Ele é um modelo de persistência. Um modelo. Então quando você fala assim, uma especificação, ele vem especificando como que a coisa tem que ser. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero construir, por exemplo, uma porta. Uma porta. Então eu vou criar uma especificação para definir aquele tipo de porta. Uma porta de 1,80 por 1. 1,80 de altura por 1. Então eu vou escrever uma especificação dizendo, essa é a porta, é um tipo de porta. A porta comum para quarto e para sala, etc. Então eu especifiquei como tem que ser uma porta. Porta padrão de casa tem que ter tanto de altura, tanto de agulha, tem que ser assim, assim, assado. Eu criei uma especificação. Mas a especificação é aquela que define o padrão. Ela não é a porta. Não é a porta. A especificação não é a porta, no caso aqui do exemplo. Ela que define como que tem que ser a porta. Aí essa especificação, ela vai possuir vários fornecedores de porta. Então o Adriano monta uma fábrica de portas, ele vai seguir aquela especificação. O Pedrinho monta outra fábrica de portas, então ele vai seguir a mesma especificação para fazer a mesma porta. Então quando a gente fala especificação, é toda, é todo, é todo como a coisa tem que ser, como que a coisa tem que funcionar, qual é a solução que ela realiza, qual é o problema que ela tem que realizar, como que ela vai resolver aqueles problemas da porta, de abrir, fechar a maçaneta, chave, entende? Então a especificação, ela descreve todo o funcionamento e como que a coisa tem que ser, todo o padrão. Mas não é a porta. Então quando se fala em especificação, o JPA, ele está dizendo que existe uma forma de se trabalhar com persistência, através dos mapeamentos por anotações. Por exemplo, a gente vai lá, nós criamos aqui no nosso projeto, uma classe usuário, por exemplo, no nosso curso aqui, nós viemos aqui e nós criamos uma classe usuário. Está aqui a classe usuário, certo? Então ela foi anotada, certinho, tem as suas anotações, tudo bonita ali, né? Só que ela, quem disse que tem que ser, quem disse em que lugar que está escrito que uma classe que vai ser persistida tem que ser anotada com um arroba-entity? Aonde que está dizendo isso? Quem disse isso é o padrão do JPA. Então o Hibernate, ele é um fabricante, ele é um fabricante, ele é um fornecedor ou ele é um provider do JPA. É aquele que implementa, é o cara que constrói a porta. Trazendo para o exemplo da porta aqui, né? É aquele que traz, que constrói a porta. Entendeu? Não é a porta, é aquele que constrói. O Hibernate, ele não é o JPA. Ele, é ele que constrói o JPA. Ele que, ele é uma solução implementada daquela especificação. Então é claro que ele não vai ser o único. É lógico que essa especificação JPA, ela nasceu do Hibernate. Ela veio pelo Hibernate. Então a comunidade construiu o Hibernate, né? E ficou tão bom que virou até uma especificação, virou um padrão. Uma pessoa primeiro fez o framework, igual imagina, o Pedrinho Vara inventa a tal da porta, top lá, né? E ficou tão boa aquela porta que, opa, vamos pegar essa porta aqui e vamos transformar num padrão universal, que vamos dar um nome para isso aqui. Para que outras empresas, outras pessoas também possam construir essa mesma, obedecendo esse mesmo padrão, tá? Então o Hibernate que deu origem a esse padrão, a essa forma, né? E que hoje é um padrão chamado JPA. E que nós temos aí outros fornecedores ou outros providers de JPA. Então você não consegue trabalhar com JPA puro, só JPA. Porque JPA por si mesmo é o padrão, é a especificação, certo? Tem que sempre estar ligado com um provider. Sempre tem que estar ligado, quando eu falo um provider, é um fabricante. Alguém que implementa, alguém que escreve os códigos que vão trabalhar daquela forma. Então, basicamente, eu posso dizer que dentro do JPA está escrito como que a coisa tem que ser e o Hibernate é o que faz acontecer. Entenderam isso? Ficou claro? Sim.